Nossa Senhora velho, é um mais louco que o outro Salve rapaziada, boa pra nós meu parceiro, começando mais um videozão aí, sejam todos muito bem vindos E família, bora dar uma testadinha na 150 nos parceiros, vamos ver como essa motinha tá E nosso teste, cê está ligado que é na rodovia né rapaziada Mano, eu tô sentindo que ela tá gritando de nó meus parceiros É, pra quem não dava 135 rapaziada, aqui já deu foi mesmo é 134 tá ligado Nesse pedacinho aqui meus parceiros, quem puder família, já chega fortalecendo naquele like Se inscreve no canal meu parceiro, se você ainda não for inscrito ativa o sininho de notificação Pra vocês estarem recebendo todos os vídeos novos, lá no Instagram também tem muito conteúdo, tá na descrição Qualquer coisa só brotar, quem puder raipar vai tá fortalecendo também a nova função aí do Instagram E não custa nada, é de graça e ajuda demais o canal meus parceiros E vamos ver como a 150 ficou aí rapaziada Depois desse último ajuste que a gente fez na moto, tá ligado Fora de marcha hein rapaziada 145 nesse pedaço aqui, abaixadinho meus parceiros Chama Apenas abaixado, com os pésinho pra trás família Daquele modelo, tá ligado Não tá top, top, top ainda tá rapaziada Mas já melhorou mano Melhorou bastante em vista do que tava, entendeu meus parceiros Espero que a câmera esteja pegando um ângulo bom aí família Um áudio bom também Tá ventando bastante meus parceiros E é marcha né família É o que nós gosta E é daquele modelo Nossa, levei uma pelotada aqui no capacete rapaziada Família Comandinho, jet, motos, preparações, vigarista Escape GRS Extreme HP CDI Centec 10.800 E uma cachimbina Nada mais que isso, tá rapaziada Motinha totalmente original Motorzinho totalmente original aí É apenas alinhamento, tá rapaziada Então, deixa eu ver Subindo família, a moto dá uma perdidinha Tá meus parceiros Que é padrão É procedimento, você está ligado Comandinho em média alta Tá rapaziada Se fosse com o Citigral meus parceiros Nós subia tudo aqui na faixa de 130 135, tá ligado O Citigral é embaçado Meus parceiros E com o Citigral nós já tiramos mais resultado Nessa moto do que com o Vigarista rapaziada O cara atrapalhou nós rapaziada Pelo amor de Deus No pedacinho que a moto mais Mais estrala, tá ligado O cara atrapalhou nós Aí o lenguezão aí Tá desfilando na rodovia Tá desfilando na rodovia, né Ai, abaziada Vocês é tudo louco mesmo Meus parceiros Bora, tiozão Eu acho que essas válvulas Tá com algum BO Rapaziada Das molas de válvula Da minha moto Eu acho que ela tá com algum BO Eu tô escutando as molas Sabe Trabalhando mesmo Tem que ir na MJV rapaziada Tem que ir lá Esparça ver o que que tá acontecendo na moto Mas ó De mistura a moto melhorou bastante Rapaziada Agora ela não fica mais caindo De cabo enrolado Entendeu Ela começa a gritar meus parceiros Tem que tacar a marcha Tá ligado Tchau 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 Vamos lá. Meus parceiros, essa moto aqui já deu bem mais, mano. Isso que não tá entrando na minha cabeça, família. O que será que nós vamos ter que fazer nessa moto, mano? Vou deixar um vídeo pra vocês verem na tela aí. Dá uma atenção nesse vídeo, rapaziada. Comandinho Citigral. Se eu não me engano, ela cortou quinta a 154, meus parceiros. E depois que eu coloquei o Vigarista, eu nunca mais consegui dar essa velocidade, entendeu, rapaziada? Que bagulho louco, né, meus parceiros? Com o comandinho Citigral, a moto ganhou mais do que com o Vigarista, tá ligado? Não sei por que tá acontecendo isso, meus parceiros. Rapaziada, se liga aí como que a lenta ficou muito baixa, mano. E olha como ela tá dando uma oscilada, tá ligado? Nossa, vazou óleo aqui, rapaziada. Vazou óleo por cima aqui, ó, pela guarnição, tá ligado? Tem que trocar essa guarnição, meus parceiros. Não tá aguentando não, tá vazando, ó. Tá jogando pra trás, pro carburador, pra tudo lá, ó. Ó a lenta. Vai morrer! Vai apagar o motorzinho, rapaziada. Mas é isso, família. Já melhorou a moto, tá ligado? Já tô gostando mais. Deu, acho que 145, né, rapaziada? Vou ter que ver a hora que eu estiver editando o vídeo, mas deu aí seus 145. A gente quer mais, a gente quer buscar mais velocidade. Vamos ter que fazer mais uns acertinhos aí, uns alinhamentos aí. É, pra motinha tá melhorando. Eu comprei um carburador da China pra colocar na vareta, rapaziada. Hora que chegar o carburador, a gente vai tá colocando na vareta. E daí o de twister da vareta, nós vai tá colocando aqui nessa moto, tá ligado? E vamos ver que bicho que vai dar com o carburador de twister aí na moto. Eu acho que vai ficar da hora, tá ligado? Mas é que nem o Júnior tava falando pra mim outro dia, rapaziada. Família, o que o Júnior falou pra mim é mais ou menos o que eu vou tá passando pra vocês. Falou, Maico, seu motor é original, o motor da sua moto, tá ligado? Ele é um motor original. Não adianta você ficar aumentando o carburador e colocando o carburador maior, que não vai dar em nada, não vai resolver nada. A sua moto só vai perder, tá ligado? Porque o motor original, o motor pequeno, ele... Motor original, o motor pequeno, ele não tem a eficiência que tem um motor grande, entendeu? Nos parceiros. Então, por isso que em vez de você ganhar, você acaba perdendo. Mas, galera, o carburador de estrada na Titan 150, eu curti demais, mano. Carburador de estrada de alta, o bagulho ficou da hora, ficou top, tá ligado? E vamos ver agora, né, família, que a gente vai tá colocando o carburador que eu comprei no Vareta e vai tá colocando o carburador de Twister aqui na 150. Vamos ver o que vai dar, rapaziada. Mas é isso, mano, vou falar pra vocês. Agora a motinha tá melhorando, mas mesmo assim, rapaziada, eu vou levar ela na MJ pra ver se eu descubro o que que tá acontecendo nessa moto, tá ligado? Eu tô sentindo, mano, que quando você tá de cabo enrolado, tá ligado, rapaziada? É como se a moto estivesse flutuando válvula todo o tempo, tá ligado? Não só a hora que ela corta a gente, tá ligado? As válvulas, eu não sei se essa mola tá com pouca pressão, não sei, rapaziada, mas eu sinto um barulho, tipo, das válvulas ali, tá ligado? Tipo, da mola, tipo, um bagulho estranho, mano. De verdade mesmo. Então, eu vou levar na MJ pra gente ver se a gente descobre o que tá acontecendo. E tá aí, rapaziada, ó. Tá até agora na lentinha. Morre, não morre. Morre, não morre. E tá funcionando. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o videozinho de hoje. A moto já melhorou, já conseguimos melhorar ela em vista dos últimos vídeos aí. Mano, é isso, tá ligado? É fazendo uma coisinha, fazendo outra, como vocês viram aí no vídeo de ontem. Fizemos regulagem de válvula, regulagem de vela. Foram várias coisinhas aí que com certeza colaborou pra gente conseguir tirar uma velocidadezinha melhor, meu parceiro. Mas é isso, rapaziada. Aquele salto pra geral. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã, até o próximo vídeo. Mano, o mais rápido possível eu vou estar levando essa moto pra MJ, tá ligado? O problema é que eu tenho a outra moto pra mexer também, rapaziada do céu, mano. Eu passei o freio a disco da vareta pro inscrito do canal. Tive que desmontar pra passar pra ele. Agora a moto tá sem freio. Não dá pra rodar. Não consigo mexer na bengala que ficou vazando. O bagulho é louco, rapaziada. Mas é isso, meus parceiros. Só salvinho. Fica todo mundo com Deus. Excelente final de semana aí. E marcha. I need to let go. I still wish you the best for tomorrow. Of what you felt, what I felt, is totally different from each other. I still wish you the best for tomorrow.